Temos que mudar, criança não pode trabalhar Temos que ir agora já, para o futuro prosperar Vamos todos juntos, unidos, apagar essa história Deixar para trás, e a criança trazer para a escola E que o senhor é a dor mais linda do jardim Nasceu e quer crescer, precisamos proteger Vamos todos juntos, unidos, apagar essa história Deixar para trás, e a criança trazer para a escola O mundo será diferente, criança e adolescente Os estudos terminar, e os sonhos realizar Vamos todos juntos, unidos, apagar essa história Deixar para trás, e a criança trazer para a escola Vamos todos juntos, unidos, apagar essa história Deixar para trás, e a criança trazer para a escola Vamos todos juntos, unidos, apagar essa história Vamos todos juntos, unidos, apagar essa história